Galerinha, vamos ter mais um canal de mais um de plantas para os homens 2 e hoje vamos tentar a aventura do Egito Antigo. Caraca, hein? É muito mundo, olha pra isso, muito mundo. Já passei 7 fases do Egito Antigo. Tô na 8. Então vamos continuar aqui, né, galera? Ah não, galera, o fogo matou minha planta. E olha, o gelinho congelou o zumbi e apagou o fogo. Isso é bom, hein? Caraca, tem 13 mil moedas. Meu Deus, tô muito rico. Muita moeda, hein? Beleza, vou colocar minhas plantinhas de novo. Beleza, vou colocar minhas plantinhas de novo. Eita, peguei, hein? Eita. Vou evoluir. Ah não, 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 não. Morreu. Beleza, galerinha. Marco, me cova. Começa aqui. Comi cova. Comi flor merangue. Puta. Eu faço beijo aqui. Ah, tudo. Meu Deus, que situação difícil é essa, hein? Socorro. Mas tá difícil aqui. Olha o que eu fiz, cara. Ah não, olha pra isso. Não olha o nariz. Não olha o nariz. Finalmente. 2.100 sóis. Caraca, meu Deus. É muito só. Beleza. Né? Agora você morre. Deixa o like. Tô falando tudo errado aqui. Galerinha, tô falando aqui tudo errado. 9 horas da noite. 9 horas da noite. Socorro. Morreu. Flor merangue. E o cova. Faço beijo. Ficou mais forte ainda a minha planta, hein? Nível 3. Nível 3. Evolui, ó. Não tá matando direito os zumbis, cara. As plantas são fracos também, hein? Que planta mó fraca? Mó fraca. Que mó fraca esse planta é. Outro pinhato, como assim? Nem vi. Mais 3.000 momentos. Opa! Tô também pra fazer nível 2. Agora sim vai pra fazer nível 2. Demorou muito pra ela evoluir de nível. Vai passar agora 100 de dano. Então, esse tem zumbi até 5 e recarga de n pra 1. Ó, evolui. Agora tem que matar, hein? Não, não vai pegar não. Galera, essa série vai ser bem grande. Porque essa série tem mais de 300 níveis. Hein? Galera. Bem difícil esse mapa. Não, mapa fácil. Mas o jogo todo é difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Epoi, boxeador. Epoi, boxeador. Epoi, boxeador.